Senhor Presidente, colegas senadores, Brasil, hoje 66.501 brasileiros que estão confirmados com o Covid-19, 4.543 mortes, 338 nas últimas 24 horas. Não são números, são vidas, são pessoas que, infelizmente, foram batidas no meio dessa batalha, no meio dessa guerra, que ainda não tem data, não tem período para terminar. Precisamos, mais do que nunca, manter o foco de combate a essa pandemia que tem, sem dúvida nenhuma, mudado muito a rotina de todo o planeta e, claro, do povo brasileiro. Os estados mais pobres, mais do que nunca, precisam da ajuda do governo federal, precisam da ajuda de Brasília para que eles possam conseguir ajudar a superar essa crise, respeitando o isolamento social e respeitando, mais do que nunca, as orientações dos cientistas, do Ministério da Saúde e de todos os profissionais da área da saúde. Quero, mais uma vez, registrar o esforço dos prefeitos e dos governadores, senhor Presidente, colegas senadores, que têm feito um grande trabalho, tentando, mais do que nunca, ajudar a dar a assistência necessária à sua população. Infelizmente, no meio desta guerra, nós tivemos e estamos tendo ainda vários outros problemas criados pelo próprio governo. Problemas esses, como demissões de ministros, que não cabem a nós questionar, e sim lamentar, pelo momento. A questão da nomeação e da demissão é prerrogativa única, exclusiva do chefe do Poder Executivo ou de quem quer que seja. Mas a questão é do momento que nós não poderíamos perder a energia que está sendo perdida, em vez de estar aqui, questionando, cobrando, cadê os respiradores, cadê os EPIs, cadê os recursos necessários para ajudar a fazer esse enfrentamento. Eu, aqui, rapidamente, na sessão, listava. Desde os profissionais da saúde, que são diariamente homenageados, por todos nós, pelos trabalhos que eles têm feito, nós temos aqui que registrar sempre o trabalho dos profissionais da segurança pública. Só no meu estado do Maranhão, na semana passada, foram três militares que, infelizmente, perderam a vida trabalhando e foram contaminados e não eram do grupo de risco, senhor presidente, e, infelizmente, morreram também. Dos profissionais de segurança, da limpeza, os profissionais de abastecimento, os profissionais na área de alimentação, os motoristas de coletivos, de aplicativos, os taxistas, os motoqueiros, os motoboys que estão aí fazendo um trabalho fantástico, levando os pedidos à alimentação para toda a nossa população, os couveiros que estão aí expostos nos cemitérios. Nós sabemos a forma como estão trabalhando e, infelizmente, eles não podem fugir dessa luta e têm que ajudar, dar o mínimo de dignidade para essas famílias que estão indo lá sem ter direito de se despedir dos seus entes. Os porteiros, os bombeiros, os profissionais de comunicação, todos eles, por eles, nós temos que, mais do que nunca, manter o foco e nos dedicar nessa grande luta que é a luta de combate ao Covid-19. Eu, pessoalmente, tenho feito a minha parte também, presidente. Assim como aqui dentro, cada um trabalhando e dando a sua contribuição, nós, de forma individual, vamos ajudando a diminuir a dor, ajudando também a falar com os amigos e ajudar a construir soluções para dar a sua contribuição. Hoje mesmo, na sede da Federação dos Prefeitos do Maranhão, está lá o prefeito Erlano Xavier, presidente da FAMEN, juntamente com o senhor Edilson Baldez, presidente da FIEMA, e outros empresários do Estado, fazendo a entrega simbólica. Já está na sede 75 toneladas de alimentos que nós articulamos, o senador Everton articulou, junto a vários colaboradores do nosso Estado, para que a gente pudesse atender dezenas de famílias. Nós estamos recebendo no nosso Estado também a articulação do senador Everton, a doação de 20 mil frascos de álcool em gel, que estão indo também para esses municípios para ajudar a diminuir a possibilidade de contaminação. Vamos todos ajudar a fazer esse grande combate. E, por último, presidente, gostaria de fazer um apelo aqui à Vossa Excelência. Duas mulheres espetaculares, fantásticas, que estão fazendo um grande trabalho. A senadora Cátia Abreu, aqui no Senado Federal. A deputada Flávia Arruda, daqui do DF, na Câmara Federal. Elas, cada uma levantou o debate importante, que é o debate da descentralização dos recursos da assistência social. Aqui, desde o início do ano, no ano passado, nós estamos denunciando o desmonte dos SUAS. A assistência social precisa de recursos, precisa de apoio. E muito dinheiro que está lá parado em várias rubricas, por conta da burocracia, eles estão ali acumulando esse recurso parado. São quase 2,5 bilhões de recursos parados no Brasil todo, com prefeituras, estados e a União. E o ente, que é o DF. A Câmara dos Deputados aprovou o PL 1389, de autoria da deputada Flávia Arruda. Aqui, no Senado Federal, chegou hoje esse projeto. Faço apelo à Vossa Excelência para que possamos votar com o máximo de brevidade possível o projeto que dá essa autonomia à assistência social para que eles possam usar esse dinheiro no combate ao Covid-19. Muito obrigado, presidente.